A Tripe Marambá é uma competição de ciclismo com quase 30 quilômetros de percurso com as mais belas paisagens do sul de Minas. Eu converso agora com o Tui Ribeiro, organizador do evento, que vai nos dar mais informações. Tui, quem quiser se inscrever, como é que faz? As inscrições estão sendo feitas através do site www.tripeadventure e também na bicicletaria Pedal Nativo, que é um dos nossos patrocinadores. Qual é o custo da inscrição e qual é o período? Até quando pode se inscrever? A inscrição já está sendo feita no site, no custo de 50 reais e na bicicletaria será feita até na sexta-feira, dia 16. Quem quiser competir, quais são as modalidades? São várias categorias, categoria feminino e dentro das categorias masculinas nós separamos por idade. Então temos categoria juvenil, júnior, sub-25, vai até a categoria sênior. Quais são as premiações do evento? Tem premiação até que colocação? Os cinco primeiros classificados na corrida geral serão premiados com troféus e bônus em dinheiro. Além desses cinco primeiros, serão premiados cinco primeiros colocados de cada categoria com troféu, bônus em dinheiro, além de brindes que também serão entregues e sorteados na hora do evento. Só para a gente reforçar, qual é o dia, o horário e o local do evento? O dia será no domingo, dia 18 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no sítio Marambaia, localizado na BR-146, no sentido de São Pedro da Nião. Fica aproximadamente 3,5 km do Trevo, mas terá indicações no Trevo, na estrada, é um local de muito fácil acesso. E aproveito também para convidar a todos para participar, emprestigiar o evento e ver como funciona uma prova de mountain bike. Obrigada, Tu, pelas informações. Ana Paula Andrade, para o Jornal TV Sul. Tchau, tchau.